O tio ali, ele só fica olhando, ué Qual? Sim, só esperando Olha lá, tá queimando o arroz, pega aquele arroz Tá piscando, tô piscando Que que eu faço? Só meira lá Dá espaço, dá espaço, dá espaço Vai queimar, tá queimando Tô pegando fogo Pronto, tira Meu Deus Tá pegando fogo Isso é o que acontece na minha vida Estamos aqui de volta Mais uma vez, mais um programa Você achou que eu não ia voltar? Óbvio que eu ia voltar, meu amor Estou de volta aqui pra você com o joystick da Samira E hoje, trazendo um jogo especial Diferente, com uma convidada maravilhosa Hoje a gente vai jogar Overcooked 2 Exatamente, vamos cozinhar aqui Cozinhar esse canal, cozinhar esse programa E pra cozinhar comigo Obviamente que vou trazer uma pessoa muito especial Ninguém mais, ninguém menos que Thalita Merequim Então se você quer Continuar vendo o programa, que você quer não Porque você vai, né, minha filha? Óbvio, não precisa despedir Você sabe Você vai continuar vendo? Se inscreve Deixa o like pros próximos episódios Você confere tudo direitinho Com os outros convidados especiais, tá bom? Um beijo e curte aí o programa Mais um dia aqui nesse canal Trazendo pra você um conteúdo Um entretenimento Pra você que é solteira, pra você que já tá velha Pra você que também é casada, mais um relacionamento Tauã, a gente tá aqui pra trazer uma esperança No fim do túnel pra você, exatamente A gente voltou hoje, mais um dia No joystick da Samira O joystick que você adora pegar, adora brincá-lo Eu sei, não precisa dizer que não Tá? E hoje, trazendo uma convidada Mais do que especial Toda convidada é mais do que especial, né? Mas é porque realmente é todo mundo especial mesmo Pessoas famosas, ricas, que já estão nas Forbes Com umas 10 mais bilionárias mundiais Com programas bombadas É você mesmo, Thalita Meneguin Eu não tinha pegado essa aí A parte do Rica, do Famosa e do Forbes Diga-me, como que é a sua relação com os jogos? É... Que não existe mesmo Não existe a relação pra eu te dizer Ah, essa relação vai ser iniciada hoje? Vai! Primeira vez que eu vou passar vergonha Ah, então agora vai dar view Agora vai dar engajamento O pessoal adora gente que passa vergonha E eu sei, Thalita, que você já está Com um programa babadeiro De música, um programa musical Que você é cantora, né? Meu filho, eu sou cantora! Ai, que delícia! E conta pra gente, conta aqui Porque eu sei que o programa é lá no outro canal do Multishow Do Música Multishow Aqui no Humor, olha Me colocaram no Humor Multishow Quer dizer que eu sou palhaça? Não tenho valor? Que é isso? Tá mais da comédia É mais humorista, mais… entendeu? Então, eu sei que o seu programa já tá um sucesso Tá bombando, então conta pra gente O que que tá acontecendo por lá? Eu não me considero cantora Mas eu gosto de cantar Gosto de música, então Eu tenho amigos talentosíssimos também E aí resolvi fazer o Canta Lá em casa E aí Multishow resolveu apoiar Resolveu abraçar o projeto E aí fizemos o Canta Lá na Casa de Praia E agora estamos com uma nova temporada Que é o Canta Lá que eu canto aqui Que a gente tá fazendo de forma remota Cantando com cantores que eu amo também Eu nem escuto, é tudo muito… É muito real assim, sabe? A galera que eu escuto que eu amo de verdade E tá sendo muito legal Inclusive vão lá assistir, tá? No Música Multishow Canta Lá que eu canto aqui, tá muito maneiro Ó, então aproveitar pra te falar que hoje Como você falou que você não é muito das jogabilidades Hoje você vai jogar comigo E a gente vai jogar um joguinho ainda muito especial Que é o Overcooked 2 Que é um joguinho de cozinha Vamos cozinhar no jogo Overcooked? Overcooked 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 Yes, honey, Overcooked Do you know this game? Ok, ok, yeah, 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 yeah Thalita, aí você botou o rosto assim perto da câmera Ui, tá belíssimo Os poros estão todos fechados Gostou? Gostou? E não tá maquiada, né? Não, acordei assim, acordei assim Ah, então tá ótimo Mas deixa eu te falar uma coisa Você sabe que hoje a gente vai jogar o jogo de cozinha Aquela coisa de cozinhar Tem uma comida preferida? De onde você é? Que comida aí de onde você mora que você mais gosta? Cara, eu como de tudo, gosto de tudo Eu sou de Floripa, né? Na verdade, eu moro em Floripa Eu sou de Londrina Mas eu moro aqui já faz mais de 20 anos Então pra mim é como se eu já fosse daqui mesmo Sim, já, você tá pitosa, tá? É, aqui é muito frutos do mar e tal, né? Peixe, amarrão Hum, gatilho Cara, eu amo frutos do mar, então tipo Aqui é o paraíso pra comida também Tem alguma coisa que você não gosta? Eu, por exemplo, como de tudo também Agora eu tô comendo menos que eu tô entrando em um regime vegetariano Mas eu geralmente como de tudo Mas eu também não como azeitona e nem palbito Você tem alguma coisa que você não gosta? Na cozinha? Tenho, cara Caras? Eu adoro, cara É meu prato pedileto Eu também gosto pra caramba Eu também gosto Não, eu odeio muito gorgonzola Me julguem Gorgonzola não Aquele queijo velho fedorento? É, tem gosto de massinha de modelar Bom, saindo um pouco da cozinha Que a gente tá falando muito de comida Eu tô com fome ainda não almocei Eu quero que as pessoas Quem te conhece já sabe, na verdade Mas talvez quem vem mais do meu público Talvez não conheça E quero que você fale que você é cantora, apresentadora, youtuber, etc Assim, de tudo isso Você tem alguma coisa que você gosta mais de fazer Que você gosta menos? Ou que você já foi a sua fase? Que hoje você tá em outro momento? Conta pra gente Qual o momento que você encontra, Thalita? Então, meu sonho sempre foi ser atriz, né? E ainda tenho esse sonho De cada vez mais fazer coisa de atriz e tal Novela das oito, das feste Novela, série Cara, meu sonho é fazer uma série Um filme eu já gravei Olha! Bacurau Não, eu ia ficar no cinema Mas aí com a pandemia e tal Não rolou ainda Ai, que eu acho a pandemia É! Mas enfim Tudo no seu tempo, né? Então, eu comecei como atriz e tal E depois migrei pro YouTube Mas chega uma hora que a gente pensa assim Poxa, o que mais que eu tenho pra entregar, assim, sabe? E até pra provar pra você mesmo, assim Eu fico pensando Poxa, o que mais que eu sei fazer, sabe? Eu gosto muito desse meio artístico, assim Que dá pra fazer várias coisas, sabe? E aí eu fui arriscando nesse negócio da música Fiz uma mini-turnê pelo Brasil ano passado Tantando ao vivo com a galera Olha! Nos teatros e tal E aí também depois da música Fui, cara, vou escrever um livro E escrevi um livro de poesia e tal Tem alguma coisa que você não faz? Construir casa? Faz cabaleia? Alguma coisa Eu não cozinho Até hoje Até esse momento Até hoje Pois estamos juntas Eu sou muito péssima na cozinha Eu sei fazer duas coisas Que é ovo e cuscuz Eu sou do Ceará E lá a pessoa não saber fazer cuscuz É até, assim, um pecado, né? Eu queimo pipoca Eu queimo... Eu não sei fazer ovo cozido, tá? Eu já tentei duas vezes fazer ovo cozido Deu merda Então, assim Eu não tenho menor Não me orgulho disso, tá? Não me orgulho disso Mas é um fato A gente já falou da Thalita Do momento Você tá vivendo Programas Cantarolações Cantorias Músicas Eu quero que você me fale Da Thalita do futuro, assim Você pensa É uma coisa que você já projeta Ou você vai continuar nessa onda De tipo assim Não, quando for o tempo Vai acontecer tudo de forma natural E eu vou esperar o tempo Vou... Como é que é esse babado? Ah, peraí Peraí que o jogo... Ele abriu... Eu não quero falar uma entrevista Não precisa fingir Não, mas é... Não, precisa fingir Fiquinha assim, ó... E eu não consigo te ouvir Tá A gente vai agora, Thalita Jogar Você já tá na tela Tá vendo ônibus? Não Bacana, obrigada Foi uma incrível participação Eu adorei Eu amei jogar Eu amei Eu tenho talento pra isso Tá vendo um ratinho cozinhando Assim, com uma faca? Já tá Ele já tá cozinhando Ele já tá dentro de um trailer De um food truck Isso Vamos jogar? Vamos cozinhar? Quero cozinhar Bora Vamos ver se eu tenho talento Pelo menos pra cozinhar no jogo No jogo No jogo é um pouco mais simples Ou não Vamos descobrir Eu vou te convidar pra minha party Pro meu grupo Pra gente jogar junto Que tudo Tá bom Então eu vou te convidar Só um minutinho Tá aqui Pronto Mandei o convite Vê se chegou pra você Peraí que não apareceu pra mim É shift tab Onde é que é o tab? Obrigada O tab fica Tem o shift Aí tem o caps em cima E depois o caps é o tab Então tem duas setinhas Bacana, né? Ah, ó O canal aí vai ser um conteúdo incrível Descobri no tab Eu não sou computador Meu Deus Que vergonha Tá Eu aceitei Diz aqui que eu aceitei Ah, aceitou Lógico Pronto Agora vamos selecionar o chefe Escolhe o seu chefe Como é que seleciona? Você coloca ali na setinha pro lado Tem duas setinhas ali embaixo Aí você clica pro lado E pro outro Isso Tá Ai Escolhe o seu Ai, que fofinho Muito fofinho, né? Deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui Eu acho que eu vou com esse aqui, ó Acho ele simpático Esse sorrisão E aí, galera? Sim Gostei desse Gostei Eu vou com essa vela Que essas velas são babadeiras na cozinha Geralmente velha cozinha também Pior que é Não, agora acho que me ferrei Vou começar do começo, né? Óbvio É tu que tá andando com ônibus? É só eu que tô andando com trailers Ah, que lindo Bom, vai ser o seguinte, Thalita Vamos começar então a nossa primeira cozinha A nossa primeira cozinha vai ser uma comida Um sushi Você gosta de sushi? Amo Vou explicar mais ou menos como funciona Mais ou menos Aí você vai ter que fazer aquela linhagem da esperteza Ó A nova receita A gente vai ter que fazer sashimi Tá Então a gente vai ter que cortar os peixes E vai ter que cortar os camarão e servir Claro Claro que sim, né? Claro que sim Claro, imagina Então, ó Sushi girl, né? Eu sou a sushi girl Você pega aqui Com espaço você pega, ó Tá vendo aquela caixinha aqui? É onde tá o camarão Pega o camarão Com espaço Isso Pega o camarão Agora bota em cima da faca Assim, ó Com espaço Meu O tamanho do camarão Isso E aí aperta a contra Pra ela cortar Ó Só de paulada Tac, 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 tac Aí pega o camarão Coloca em cima do prato Pega o camarão com espaço E bota aqui E aí pega o espaço de novo E serve o camarão aqui, ó Tudo Serve pro cara lá? Não, pra essa esteira aqui, ó Obrigada Então, galera Tá pra vocês aqui, ó Pafo Agora tá vendo no cantinho esquerdo ali, né? Lá em cima do cantinho esquerdo Tem dois pratos pra serem servidos Que são… Ó, tá chegando o prato A gente vai ter que fazer primeiro o peixe Tá vendo? Aí depois Dois peixes Entendi A gente tá meio que no restaurante Tem que ter uma agilidade Lógico E tem tempo, ó Dois minutinhos Então eu já coloquei ali o seu peixe Corta o peixe Corta o peixe Não, primeiro é o peixe O peixe tá aí em cima da bancada Do lado do prato O peixe do lado do prato Eu cortei primeiro o camarão Pera aí Tô pegando aqui Tô pegando aqui Tô pegando aqui Tô pegando aqui Vou ser demitida, hein? Isso, corta com o contra Corta com o contra Ah, é contra, é contra Vai Pronto Ó, tudo Agora eu vou lá pra esteira Sai Não, mulher Tu vai pra esteira não Tu pega o camarão e bota no prato Ah, é? Cadê o prato? Tá ali, mulher Do lado Agora pega e serve lá Serve, serve Ah, tá, tá Serve pro cliente Tá com fome Pronto Agora, ó Pega esse camarão Cinco reais de gorjeta? Cinco reaisinho Que o negócio tá sério A pandemia acabou com a economia Vem Ela já contou Obrigada, senhora Pronto Agora você vai lá Faz a linhagem Bota no prato e serve Obrigada, obrigada Com Pronto Pronto E agora eu vou servir aqui Sete reais de gorjeta Agora são dois peixes Pega o peixe aqui, ó Do todo lado Aí é camarão O peixe é aqui, ó Isso Ah Achei que eu Isso, ó O peixão Meu, me falta a coordenação Sabe? Me falta a coordenação De pensamento É uma tilápia Esse peixe aí é a tilápia Uma tainha Aqui, ó Cadê? Isso Isso Ô, mas tu é rápida, hein? Mulher tem que ser Eu sou a cozinheira A Paula Carosella Mas tu é muito Tá, como é que eu sei que é o último? Ah, é o primeiro lá, né? Cadê o camarão? Isso Isso Aqui, o camarão Aqui, 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 aqui Corta, corta, corta Corta, mulher Camarão Corta aí pra mim, cara Corta, corta, corta Bota no prato Obrigada, obrigada a todos Caraca Como é que tu consegue pensar tão rápido, velho? É espaço, é os dedos Ui, dez segundos Dez segundos Dez segundos pra acabar o tempo Eu entrei o teu Pronto, eu vou entregar esse teu Pronto Cinco, quatro Três Ai, corta, corta Deixa eu ver esse que a gente… Ó Conseguimos três estrelas Servimos muito bem Ninguém ficou frustrado Zero pedido frustrado Ah, é? Achei que tinha sido uma merda Imagina, somos cozinhas profissionais Entregamos onze pratos Foi os cento e cinquenta e quatro reais de gojeta E zero pedidos frustrados, meu amor Tá passada? Olha, tudo Mas eu entreguei uns três e tu o resto A gente pode estar fingindo Vai ficar animado o vídeo Pra ficar pra cima e altastrar, né? Pra ficar altastrar Galera Vamos pra próxima fase, então A gente tem que fazer mais coisa Presta atenção Nesse aqui A gente vai ter que cortar o peixe Daquele jeito que a gente fez lá Vai ter que colocar arroz pra cozinhar E vai ter que enrolar fazendo sushi É longo, né? É longo É uma coisa Então vamos fazer o seguinte, ó Eu vou colocar os arroz pra cozinhar Enquanto você corta o peixe Isso aqui o peixe é o azul Ó, tá vendo o peixe? Tá Pronto Eu tô ligada O que que é o peixe? Tem umas véia passando aqui, ó Aqui, ó Tac, 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 tac Isso Aí, ó Pronto Bota o peixe no prato Ó Pronto, bota o peixe Isso, agora eu vou colocar o arroz Ó, coloquei Meu, tá muito rápido, velho Pega a alga Pega a alga Pega a alga Bota a alga verde Isso, algas Corto? Ui Não, não Só jogar em cima E agora servir Servo quem? Eu servo... Ah, aqui, ó Isso, a esteira aí Ó, meninas Experiente Corta o peixe Corta o peixe Sempre fazendo essa linhagem Sempre essa linhagem Saquei, saquei Pronto Não Agora eu vou Bota em cima do arroz Aqui já tem arroz Aqui, ó Tá vendo aqui? Aqui tem arroz Bota em cima do arroz E bota a alga Ah, tá, tá, tá Pega, 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 pega Oi, quantos reais Oito reais Jogou, gente? Ó, aqui já tem prato com arroz Aí, ó Eu tenho talento, né Na rapidez do restaurante, né Já tenho todos os pratos com arroz Calma também, Samira Mulher, o negócio é ligeiro O negócio é rápido Não vai Eita Aqui, ó Tô pegando o jeito aqui, ó Vai queimar tudo esse arroz Não vai Ai Pronto Ó lá Aqui, ó Pronto Bapho Vou aproveitar aqui já Deixa eu ajudar aqui Uma força no peixe O peixe é babado Agora vou botar as duas algas E servir os dois Jogou no chão Não Ah, pronto Tá rebolando a comida no chão Que pecado Tá rebolando a comida no chão Rebolando é jogando É no Ceará, só vamos rebolando Eu achei fofo Aqui, ó O que que eu faço com esse camarão? Não sei nem o que que é O peixe E a alga Vamos terminar daqui Podemos abrir, inclusive, o restaurante De salchimim e sushi Ó Meu, cara O negócio é rápido Ai, falta algo aqui, ó Foi, 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 foi Vai Pronto, pronto, pronto Corta o peixe Corta o peixe Tu joga todo dia, Samira? Não Prendi agora Ah Bom, então Legal É sempre essa linha Ui Não, mais outro Pronto, pronto Agora o peixe Isso Já serve Eita, menina ligeira Gente, mas muito engraçada A vovozinha Ela correndo Ela fazendo assim, ó Ela tá tendo a faca no negócio Ai, tudo É só o tec-tec Vai, vai, vai Vai, merda Vai, merda Bota Bota Ai, não Aqui, aqui, ó Gente, é uma coisa da na função Nos dedos Que tem que ter Vai Ai, você viu Nossa, com 881 reais Acabou o tempo Nossa, a gente foi muito A gente fez nove pedidos 540 reais, gente É mais do que eu ganho do Multishow em um ano É muito dinheiro Tivemos 141 reais de gojeta e zero pedidos frustrados Ai, que delícia E você disse que não sabia jogar Eu tô achando você profissional Eu tô Eu tô Talvez eu esteja descobrindo um talento aqui Ai, que delícia Bom, falando em jogar agora em jogo A gente aqui no programa tem 524 quadros É, vários quadros O Multishow achou que ia ficar legal Ia ficar chique E botou vários quadros Você se considera uma pessoa sortuda no amor? Você tem sorte no amor, Thalita? Obrigada pelo silêncio Foi todo um trabalho, né? Essa pergunta é muito complexa, na real Amiga, você pode dizer sim ou não? Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho sorte no amor Tá casada, solteira, namorando, pegando ou de quarentena? Obrigada Tá ótima Tá incrível essa resposta É porque assim, ó Samira Samira, é difícil saber até o dia desse programa ir ao ar, entendeu? Nossa, você foi pespicaz agora Porque eu posso estar solteira, eu posso estar namorando Ninguém sabe, eu sou assim Mas assim, é... É Libriana? Eu sou Leonina Ui! Legal, legal É incrível Não, e piora, piora Com ascendente e leão Então, só imagino que você já Acordou ali o espelho Porra, pra que eu vou namorar? Se eu sou linda, perfeita, maravilhosa A vida da gente que trabalha na internet As pessoas sabem que a gente muitas vezes tá fazendo Com quem a gente tá Com quem a gente conversa, de certa forma Pra vocês, dificulta ou facilita relacionamentos? Até hoje, isso não foi um problema pra mim, assim Eu sempre expus no limite mesmo, assim Das coisas que eu queria expor E respeitava muito também o lado da outra pessoa Que nem sempre a outra pessoa, ela quer ser exposta, né? É verdade A minha escolha foi ter uma vida pública Mas talvez a da pessoa não tanto Então tem que ter esse limite, assim Amiga, assim Todo mundo sabe que você é lindíssima Tem um rosto é um rosto Uma beleza é uma beleza Mas você sempre foi muito namoradeira Tipo assim Ai, eu quero E posso E conseguirei Ou você é daquela que fica em casa Só dando like no Tinder Zero encontro Não Se eu quero ficar com a pessoa Eu vou atrás E não tenho vergonha disso Quando eu tô afim de uma pessoa Eu chego na pessoa e falo assim Você me acha muito feia? A primeira coisa que eu pergunto A autoestima tá pra cima, então A autoestima tá pra cima Pra mim tá ótimo Eu já trabalhei bastante esse lado da autoestima Na terapia Eu já chego assim Eu sou muito horrorosa ou pouco? Você teria coragem de andar ao meu lado? Esse é o tipo de pergunta que eu faço A pessoa que eu tô afim, entendeu? Poxa, vamos de terapia? Dê um conselho pra pessoas que são como eu Assim, uma autoestima baixa Não tem tanta coragem Você tem assim um conselho? Ou você acha que é uma coisa muito da personalidade? Ou é porque você é linda e a gente é feia? Que é o mais... Vai te cagar! É isso É que assim Eu acho que deve ser um pouco da personalidade sim Ou então a pessoa tem uma coisa que eu não tenho muito Que é o negócio do orgulho Sabe aquela coisa de tipo assim Ah, eu não vou Se ele quiser, ele que venha Eu sou tipo, meu, eu quero, eu vou Aí eu queria ser assim Eu quero, eu vou Aí eu penso assim Eu quero Será que eu vou? E se? Eu já boto 50 milhões de barreira Aí eu vou Eu sou capricorniana, né? Então eu sou mais assim, complicado Eu sou velha Eu já tenho 88 anos Já tô ali, já não... Tá complicada a minha situação Tem que arriscar, Samira O não a gente já tem Tem que arriscar Tem que ir pra humilhação É isso O não você já tem Vamos ser humilhada um pouquinho Pra deixar as coisas mais engraçadas, né? Exato! Às vezes dá certo E falando em humilhação Já aconteceram assim É... Já inventaram alguma coisa muito bizarra Tipo assim, ai Você tá namorando, sei lá O Faustão, por exemplo Já aconteceu alguma coisa de inventarem assim? Uma coisa muito louca? Não, acho que isso só acontece pra quem é famoso A modéstia Legal, legal Para com isso Vamos pra próxima fase? Essa aqui vai ser babado Vamos ver, vamos ver Ai, meu Deus Vai ter coisa pra cortar Coisa pra cozinhar Só que essa vai ter uma coisa a mais Essa aqui a gente vai ter que lavar o prato Ah! Entendeu? Essa... Tem ninguém pra lavar? Não tem ninguém pra lavar, meu amor Aqui é assim, ó Eu vou começar, ó Vou colocar o arroz aqui, ó Coloca na panela os três arrozes Arrores Arrozes Isso Pronto, ó Pronto Fica atento que eles queimam, tá? Ah, é? Ih, gente, então ferrou Pronto E aí o tio ali, ele só fica olhando, ué Qual? Fica assim, só esperando Ó lá, tá queimando o arroz Pega aquele arroz Tá piscando, tá piscando Que cacete Que que eu faço? Só meira Dá espaço, dá espaço, dá espaço Vai queimar Tá queimando Tô pegando o arroz Pronto Meu Deus Tô pegando fogo Isso vai acontecer na minha vida Meu Deus Tá Tô pegando fogo, mulher Ai O que que eu faço? Apaguei, apaguei O arroz tudo pegando fogo Meu pai O pessoal hoje vai comer arroz tudo queimado O que foi? A panela? Pronto Apaguei aqui, ó O fogo Mulher, essa panela tá que... Pronto Misericórdia Vou jogar essa fumaça na tua cara Conquista alcançada Calor infernal Pronto Agora aqui a gente vai ter que lavar essa panela Não, vai colocar... Meu Deus, eu não sei o que aconteceu Nunca queimei uma panela, é a primeira vez A primeira vez Pronto, ó Agora vai lá pro outro lado, ó É a primeira vez que você queimou a panela? É então Vai lá pro outro lado ali da cozinha, ó Eu vou colocar a panela no fogo Aí você vai cortar o pepino Corta o pepino ali naquela... Bota o pão na tábua e corta É isso Ah, eu prefiro cortar do que... Ver se vai queimar alguma coisa Que com certeza eu queimo... Ah, ah Peraí Onde que eu boto esse pepino? Pode colocar aí em cima da mesa Alô Pronto, agora aqui, ó Ó Agora bota nesse pepino aí Bota uma alga aqui desse prato aqui, ó Tá com um prato com pepino e arroz Põe uma alga nele pra servir E serve Não, você tem que tirar a alga e colocar em cima Você colocou em cima da caixa da alga Eita, a mulher não tá se ouvindo errado Ele não tá aceitando, não tá aceitando o pedido Deu um tilt aqui na minha cabeça, velho Põe em cima da mesa Aí pega a alga Aí eu corto a... Isso Só joga aí em cima, não precisa cortar Aí serve, isso Prato de... É um prato! Tá ótimo, maravilha Era isso que a gente queria mesmo Zero pratos, tá ótimo Vou pegar arroz aqui desse lado Vou botar o arroz pra cozinhar Pronto, agora... Estou organizada Corta Vou botar mais pepino pra você Pronto Coloca esse pepino aí nesse prato Calma que eu tô lavando a louça Ixi Eu tenho que lavar os pratos, é verdade Eu vou jogar esse pepino na tua cabeça Nada Eu não fiz absolutamente nada Além de queimar todas os... A gente saiu com prejuízo de 57 reais Meu Deus Ah não Vou deixar com muito show Eu vou deixar com muito show A louca Não, vamos tentar mais uma vez A gente merece tentar mais uma vez Eu acho A gente... Foi só um pequeno deslize Dessa vez eu vou ficar com o fogo O fogo Ah, boa Pode ser... Basta Quem é que lava os pratos, hein? Eu lavo aqui, eu lavo Ó, pego... Ó, vou colocar aqui, ó Vem pra cá onde eu tô Vem pra cá onde eu tô Coloca o arroz aqui em cima da bancada pra mim Vai lá Pega o arroz, põe em cima da bancada Do jeito que eu coloquei aqui, ó Põe... Não, põe pra mim Põe pra mim Deixa aqui... Isso Agora pega mais arroz lá e põe assim pra mim Isso Tá, tá, tá E eu vou colocando pepino pra você Pra você cortar Pronto, ó Já tem um pepino aí, pode cortar Isso Ah... Eu perdi um pepino Perdi um pepino Pronto Peguei, ó Bota esse pepino em cima desse prato de arroz Pronto Corta outro... Não, é isso Corta outro... Agora você pega a alga Isso Ah, tô dizendo que foi só a primeira E volta lá E... Tá, querida Pronto Agora você corta outro pepino Não, não Dessa vez é só o camarão Corta só o camarão Corta o camarão Isso Corta o camarão E serve já ele Porque o camarão é pra... Põe um prato e serve, isso Pode servir já direto Eu ia servir sem o prato Tá ótimo Joga o arroz na cara do cliente Agora é sushi Agora é sushi Isso Pega a alga Faz aquela linha da alga Ah, isso Dá prato aqui Isso Pronto, agora serve Isso, agora me dá mais arroz Põe arroz pra mim Isso Corta o camarão Vou te dar mais pepino aqui Pronto Papo Agora de novo Corta o pepino Ai, ó Vocês estavam duvidando do meu talento Ai, caceta Esquece o que eu falei Corta o pepino Já tem um arroz aí pra você pôr em cima Ai, ferro Ih, perdi o pepino Põe arroz Põe arroz Põe arroz E a linha Aquela linha da alga Isso é isso Pronto, corta o camarão Tem que servir três camarão Camarão, camarão, camarão Gente, eu vou baixar e vou jogar na vida Eu gostei É muito gostosinho quando você pega o jeito Camarão, camarão Isso Já vou te dar o prato pra você colocar Boa, boa, boa Tá aí o prato, dois pratos aqui Pronto Caraca, a gente super vai abrir um restaurante Pronto, agora tem 25 segundos Corta o pepino Corta o pepino, corta o pepino ali Pega ali o arroz Bota o arroz na bancada, bota o arroz na bancada Isso, isso, isso Tá cozinhando o arroz Corta o pepino, corta o pepino, corta o pepino Corta o pepino Tá cortando, corta Meu Deus, bota o pepino no prato Não vai dar tempo, o arroz tá cru ainda Peguei, peguei, peguei Bota no prato, bota no prato Bota no prato Ai, mas dessa vez foi Dessa vez foi Ah, três estrelinhas Cara, foi muito engraçado ver a senhorinha Desesperada, coitada Desesperadíssima Uh, ah, foi bom Foi bom, vai Não, foi maravilhoso Foi três estrelas Estamos riquíssima, finíssima Bom, e novamente Aquela questão, né Mais um quadro Aqui neste programa Ai, gente Muitos quadros, você sabe Estou ansiosa Primeira pergunta é a seguinte Quem é você na fila do pão? Tentando ser alguém na fila do pão Tá tentando ser alguém Tá se encontrando Tá procurando pão Exato Tô procurando pão Tá bacana, tá ótimo A segunda é Qual a primeira vergonha que você lembra de ter passado na vida? Quando eu mandei uma carta pro menino que eu gostava no ensino fundamental Ai, que porra E mandei com uma foto minha junto E aí no final da carta Eu falei na carta toda, né Pô, eu gosto muito de ti, te amo e tal E aí perguntei Você me acha bonita assim ou não? Com a foto Ele respondeu a carta assinalando não E aí acaba que ficou mal pra mim Ficou mal pra mim Não, eu achei que Pronto Agora eu me pergunto Depois de ter passado isso Você ainda consegue ter toda essa autoestima? Eu nunca passei por isso Mas eu passando por isso Era capaz de eu não botar nem a minha cara nos stories hoje em dia Mas enfim, vamos voltar aqui, né O que importa O que te faz sentir frio na barriga? Não pode ser desinteria É, tá na coxia Pra entrar Tipo, pra entrar no palco, né Pra entrar Eu adoro esse termo Cuxia Ai, tô na coxia aqui atrás É, coxia é lateral, né Cuxia é lateral ali Ai é Eu pensei que coxia era uma forma chique de falar cortina Não Deus, que horror Mas enfim, né Vivendo e aprendendo Mas eu acho chiquíssimo Chiquérrimo Você morreu hoje Vamos pedir que você morreu hoje Pum, morreu Bacana É uma coisa tranquila Alto astral, alto astral E aí, quem você volta pra assombrar? Primeira pessoa que você volta pra assombrar Tem tanta gente assim pra escolha Nossa, que coração rigoroso Ai, que coraçãozinho pesado Que meu primeiro ex Meu primeiro ex Ele foi demoníaco Foi, foi, foi Não prestou, não prestou Não prestou Ó, você que tá aí o ex dela Você dormiu Você dormiu 100 anos Dormiu 100 anos Você acabou de acordar Qual a sua primeira pergunta? Cara, acho que minha primeira pergunta é tipo Meu, cadê meu celular, né Mano, como assim? Vamos fazer stories, velho Olha como eu tô Caralho, tô construbada, mano Vou falar pra todo mundo Que tô incrível Meu, depois de 100 anos aqui, galera Arrasta pra cima Eu tô brincando pra você também E um bônus do final do jogo da vida é o seguinte Você prefere viver infinitamente, viver pra sempre Ou viver pouco ali, entre aspas, né Mas com dinheiro no bolso Sacos e sacos de dinheiro Money Faz me rir Cara, eu acho que não deve ser legal também viver pra sempre Eu acho que eu preferia viver pouco E uma coisa que eu já falei no outro programa Porque aí tu valoriza mais também Tu valoriza mais Tipo, pô, um dia eu vou Eu já sou tão cansada Não sei você, mas eu já sou tão cansada Eu acordo cansada Eu tô muito cansada Imagina viver pra sempre cansada É, não E pra sempre é muita coisa, né Você pensa assim, poxa É muita coisa É complicado Então vamos viver pouco Mas vamos viver cozinhando Vamos jogar mais uma partidinha Bora Tem duas esteiras nesse restaurante Uma arrasta pra cima, né Arrasta pra cima Uma pro lado você vai E a outra você volta Se você tentar passar na direção contrária Vai muito lento Você entendeu, né Não Bacana, ótimo Vai começar O que é que eu vou fazer? Tá vendo, ó Se você ficar parada A esteira te leva sozinha, ó Tá, o que a gente vai fazer A gente vai fazer o mesmo prato de antes Só que agora a gente vai ter que usar a esteira Ó, eu vou pegar aqui o arroz Vou cozinhar Vai cortando as coisas Isso, vai cortando Isso O arroz aqui Opa Ei, menino Bota no prato É isso Eu vou levar o arroz aí Agora você precisa cortar Isso me empurra abaixo da cana Gostei muito Me empurra a senhorinha velhinha Você não tem um pingo de humanidade Ai, pera Meu Deus Ai, inferno O que é que é pra fazer aqui? Aí você coloca o pepino É, é, é No arroz, isso Agora coloca a alga Isso Agora você já tá profissional Cara Ai, 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 ai Ai Não, 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 não Pronto, agora serve Serve aqui, ó Tá aqui, ó Tá aqui o negócio aqui embaixo O negócio de servir Tá lá embaixo Isso Esse aqui tá meio erradinho Vai ficar aqui, peraí Tá, vou pegar arroz Isso, agora a próxima Pronto A próxima é arroz Pega a salsa A alga A alga Vou põe a alga nesse prato A salsa Algas Cadê? Sai ele Isso Porque essa tem, né Isso, aí já vai Pronto, coloquei arroz pra cozinhar Enquanto isso eu vou lavar no prato Isso Agora corta pei Não, não É, corta peixe Corta peixe Aqui, ó Tirei esse arroz aqui Pronto Coloca o peixe em cima do arroz Isso E agora bota a alga Um prato Cozinha um pouquinho mais de arroz Isso, agora serve Ai, que restaurante chique É, Hilmo Agora você tem que cortar pepino Ah O pepininho Ih, botei o extintor em cima do pepino Tá ótimo Já o cliente vai gostar do sabor Tira o extintor Põe outro Um minuto Um minuto Ai, que ódio essa esteira, velho Um minuto Para o fim do mundo Pronto Coloca em cima do arroz Que já tá aqui, ó O arroz aqui Coloca Isso Agora coloca Isso, agora é a alga Exatamente A Samira, ela joga o jogo dela E fica vendo o meu Eu não sei como que tu consegue fazer essa Amiga, muitos anos de loucura Na vida de um gay Bota aí Serve Ótimo Tá ótimo Agora é peixe Corta o peixe Corta o peixe Rapidamente Corta o peixe Cozinho, ó Corta o peixe Pronto, aqui Pronto E agora aqui Eu preciso de Meu Deus Corta o pepino Meu pai do céu Essa esteira 3 minuto 3 5 2 Ai Ainda acredito Ia servir agora Ó, fizemos quantas estrelas? Fizemos uma estrela Tá bom A demissão vem O desemprego tá alto no Brasil É normal Que merda Você gostou do jogo, Thalita? Eu amei Real Eu vou continuar jogando Vamos lutar um pouco? Tá feio de lutar? Vamos lutar O você que luta é o seguinte O participante anterior Ele faz uma pergunta Pro próximo participante Entendeu? Ou seja, a Dora Que foi a minha convidada Anterior Mandou uma pergunta pra você Como você é uma atriz Que eu admiro muito É sério Eu amo Desde a gente faz séries Então eu queria saber Se a atuação Alguma vez Já te ajudou Num date Que você não tava gostando muito E aí você usou A tua habilidade de atriz Pra sair de uma enrascada Entendeu? Tipo Ai, minha mãe tá pegando fogo Ai, Dora Maravilhosa, cara Linda Cara Já me ajudou muito Já me ajudou muito Pegar o telefone Assim e falar Oi O que aconteceu? Não, beleza Vou por aí Vou por aí E aí Atuou Atuei Atuei Barra atuei Tem todo o esquema Que você vai embora Nossa, já me ajudou muito Obrigada a Deus Por isso Ó, agora você vai ter que fazer A mesma coisa que a Dora fez Só que para a blogueirinha Olha a responsabilidade Essa menina Tão famosa Tão internacional Pergunte-se Passa ela a lutar Tá Eu vou perguntar pra blogueirinha O que perguntar pra blogueirinha Já que ela sabe de tudo Ela sabe de tudo e todos É complicado É complexo Eu vi essa pergunta Que os jovens estão fazendo Num aplicativo aí Que tá fazendo sucesso Grande E aí eu fiquei intrigada Com essa pergunta Eu queria saber Quantos buracos Tem um canudo Pensa bem Parece fácil Mas não é É, eu fiquei Incucada Vamos ver o que ela vai responder Porque eu quero saber Realmente Eu quero saber a versão dela Quero saber a versão dela Vamos saber se ela vai ter perspicácia Pra responder essa pergunta De uma complexidade altíssima Muita Falita, meu amor Foi um prazer Maravilhoso gravar com você Você é uma pessoa muito especial Muito talentosa Muito simpática Muito obrigada pelo convite Amei participar também, Samira Obrigada mesmo E não esqueça de assistir No Música Moon Show O Canta Lá Que eu canto aqui Tá bom? Beijo, Samira Obrigada Um beijo novo Muito obrigada pela sua participação Foi maravilhoso Eu que agradeço Uma coisa especial Bom, e pra você Que já assistiu o vídeo Se deliciou Com esse programa maravilhoso Que é o Johnstick da Samira Você vai deixar o like agora Eu não tô pedindo Eu tô implorando Deixa o seu like aqui Se inscreve Faz o negócio do engajamento Pra gente poder voltar No próximo episódio No próximo programa Com muito gás Com muita força Com muita vontade Tá bom? Muito obrigada pela audiência E até o próximo programa